Fala pessoal, eu sou o André aqui com vocês, mais um episódio Steel Rising e vamos lá, vamos continuar, estamos em Lacité e vamos ver o que encontramos por aqui, que tem mais um baúzão, Margens do Rio Sena. Potenciador, mais um hein, potenciador de Lavoisier, aqui a gente pode cair ali, muito bem, pensei que ia levar o farelo, mas não. Eita, pensei hein, aqui tem mais alguma coisa, granada explosiva. Olá. Ui. Aê. Ai. Nossa. Me regenerar. Ok. Mais um baúzinho. Módulo de essência instável, mais uma chave de módulo. Como é que é isso? Pequeno aumento no dano de gelo, eu não estou usando dano de gelo. Então não é muito interessante. Ok. Pra cima. Olá. Ai, ai, ai. Beleza. Ilha de Lacité, é a ilha? Ilha da cidade? Vamos pra cá. Olá. Lades Costas. Tome. Essa chibatada de leve. E vamos chegando. Pra cima, né? Ah. Mais um frasco comum Acho que é isso aqui Please, Delphine Boss É boss, querido O que faremos nós, então? Deixa eu já Colocar aqui E vamos ver Açougueiro instável Ai Dá pra gente rodelar Aí Aí Tome Aí Ai Nossa Ai carambola Vai Beleza Mais um Eta Tá Pronto Açougueiro instável Derrotado Porque a arma Ajuda muito Arma de gelo Módulo de armadura Reforçada Mais uma chave de módulo Cartola Da revolução Não A minha é melhor Do que a cartola E aqui Também O Vigor Aumenta Resistência A fogo Também Mas a nossa Tem a armadura Muito Superior Opa Opa Isso aqui é É Como se fosse É É É Uma miniatura Do primeiro boss Que a gente enfrentou A miniatura Do primeiro boss Mais uma Carta inacabada Agora Que nadinha Pra onde teremos Que ir agora Em Steel Rising Para cá Não é Creio que sim Deixa eu ir lá Pro outro lado Aqui Pra eu ver Se desse lado Tem alguma Coisinha Ó Um frasco De resistência A eletricidade E agora Creio que podemos Ir por aqui Agora Muito bem Bastões de Hefesto E módulo De celeridade Olha Só que ele é Elemental De fogo E é Bem ruim De potência Né Imobilização Mas vamos De lavarda Por enquanto E o módulo Todos Nível 1 Tem que colocar Algum Nível 2 E pra onde Vamos Agora Tem que voltar É isso Pra onde Devo ir Pra cá Tchau Tchau beleza mais um vestígio ali de lembrança eu acho que agora a gente pode colocar aqui um espaço nível 2 ah mas não posso colocar nada aqui eu preciso de bronze e a nossa arma eu preciso de 3 lingotes de bronze 2 de ferro fundido e um bloco de bismuto nossa e aqui eu preciso de 4460 pouco mais de é que eu não tenho nada aqui deixa eu ver se eu tenho algum maior ali para colocar vender senso de espírito valente vou vender 3 já dá para fazer uma melhoria e só em frente ai que ai beleza esperar acabar ali ok para cá tem o que ah de onde eu vim do outro lado ali eu preciso ir para lá eu acho deixei algo ali mas vamos continuar depois a gente volta que eu preciso falar falar com a com a mulherzinha lá não só depois sei lá bora continuar pegar esse barril as margens do rio senna não posso cair não posso cair opa aqui atrás ver se tem alguma coisa tem sempre tem beleza onde é que saiu né será que ele caiu lá de cima bora subir agora hello ai esse é aquele bicho lá nojento ó é nojentinho véi tem um grandão ali né então deixa eu fazer isso já me viu e e oi bem r2 concentrado é bom demais bora continuar pra cá outro lado da ilha e vamos nessa o que foi dessa vez mais uma cutscene voa só jogueiro que a gente enfrentou né oxe take this take this to the clerks office at the chatele ok 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 A Bíblia. Pegamos a Bíblia e vamos em frente. Mais um vestal aqui. Caramba, muitos corpos no chão. Eu não sei. Eu não sei quantos vestals a gente já encontrou. Creio que são 20. Olá. Não se preocupe. Eu não sou membro da Armação Royal. Ao contrário, eu quero dar um fim. E agora vem o momento em que os uvas estão no rosto de um outro. Falar com o sobrevivente. Eu não vou te hurtar. Você pode me acreditar. Eu acredito? Eu tenho medo de estar muito tarde, madame. Those whose bodies are strewn about this square Paid the ultimate price for their blind trust. Like me, they believed in their country. In the National Guard that they were urged to join. They believed in the Marquis de Lafayette Who was to lead them to victory. But they waited in vain for their saviour. Look at them now. See what has become of their beautiful illusions. It's an oval. How did they die? Steel and fire, madame. We didn't stand a chance. And our wretched commanders must have known it. They saw what that gigantic automat was capable of. Yet they let him cross the bridge and didn't sound the retreat. The only reason I'm still alive is that I'm a spineless coward. I couldn't help myself. My legs carried me here, where I hid motionless. And it was from here that I witnessed the massacre. That creature. A parody of a cardinal. Nothing could stop it. Soldiers and volunteers alike were blown down like sheaves of wheat. Vamos ver. Ah, o ponto fraco. Vamos ver. Vamos ver. Não sei. Minus comrades atacaram a espécie que a suportou. Em retrospecto, provavelmente deveriam ter tentado uma estratégia diferente. Eles deveriam ter aiming higher, talvez. A cabeça? Se você puder chamá-la a cabeça. Não há jeito de saber. Eu vou ir e encontrar. Eu vou ir e encontrar. Ok. Então, ponto fraco talvez seja na esfera ou na cabeça. Quem vai ter essa certeza? E eu acho que vai ser agora. Teremos a prova dos nove. Lá está ele. Vamos lá. Olha lá. Talvez a cabeça, né? Aquele bichinho ali. É muito pouco o gelo nele que bate. Bora para cima mesmo. Aí, quando ele se sente cansado. Ai, carambola. Vai. Vai. Ai. Bora Tudo bem Ai Nossa É, não é a esfera, né? Não é a esfera, não Bater mesmo quando ele baixar a guarda Ai Eita Ai Aê Vai, vem Ai, carambola Ai Ai Ai, não Vai, cai aí Isso Ah, cara Tem que ser bem na hora que ele cai mesmo Não é possível Ai Oh, caramba Pegou Muito bem Ai Ai Olha, cara A gente é traiçoeira Vamos lá Esse mesmo Um, dois, três Para, querido Aê Beleza Uh, não Que mentira Beleza Calma Sempre dando três pulinho para o lado Cansa Cansa não Cansa não Opa Dois, três Um, dois, três Sempre dando três pulinho para o lado Beleza Beleza Eita Agora, hein Deixa um rastro de fogo ainda É sacanagem Ai 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 Como assim Como assim Vai, falta pouco Vai, cai no chão Ai E Ok Muito bem Oi Bispo da CT Carme Ai Tinha que pegar uma, né Isso Ai Vai, mais um Ai Titã destruído Bispo CT Troféu conquistado E anti-titânica Mais um troféu conquistado Que é o troféu de não De Não utilizar Nenhuma lata, né E Destruir um titã Pesadelo Pesadelo O que Monsignor Dispareu De Um dia? Um ano? Um fogo! Flames em todos os lugares! E a morte! A sufrimento que eu fui forçado a inflexir! Oh, Senhor! O que eu fiz? É isso o amor que espera a nossa alma imortal? Uma vez que nosso tempo na terra se terminou, se isso é verdade, então como vamos continuar a viver com nada a esperança, nada a acreditar? A prisão? Como você foi capturado, Monseigneur? Eu estava com... Abbé Grégoire, em Place Dauphine. Nós vamos falar com os voluntários da Guarda Nacional. Nós os imploramos de não levar nossas armas contra as máquinas do rei! Alas! Eles não se refusaram a falar nossas palavras e nós tivemos que ir em grande haste. Depois disso, Monseigneur... Eu não me lembro de uma coisa. Aqueles pobres pessoas... Esses automates foram realmente feitos no molde do seu mestre. Sem desculpas! Para pensar... por apenas um simples reproço... contra a Corte. O rei me levou ao inferno. Abbé Grégoire. Você vende sua liberdade ao Abbé Grégoire. O bom Abbé, eu te digo... Esse cara é... totalmente irreplacável. Ele se dedicou, o corpo e a alma, para a missão que eu confio com ele. Para investigar o entourage do rei. Especialmente, o cara que nos permitiu criar essa armada desigualdade. Mas... Meu Deus! As notas! As notas, Monseigneur? As notas que o Abbot colocou na minha guarda. Esses heróis foram levados. Eu sei onde os documentos podem ser encontrados. Eu devo ir para a prisão do Châtelet. O que eu vou fazer? Onde eu vou estar seguro? Vá e se juntar o Abbot... na Societe dos Amis des Nois. O caminho é claro para agora. Mas você deve ir rapidamente. Mais automates estarão aqui em breve. Beleza. Gancho do Bispo. É lião mais quadrado. Quando houver um ponto. Ok. Então aqui foi de Buenas. Tem para lá. Tem aqui. Vou falar com essa mulher de volta. Vou com esse cara, né? Monseigneur. Eu vanquisei a criatura que eliminou a Guarda Nacional. Vosso. Single-handed. Você fez o que um todo batalhão não conseguiu fazer. Para agora, eu pedi a você ficar em seu lugar. Não é seguro aqui ainda. Oh, não se preocupe com isso. Você não vai ver o pequeno François na rua alguma vez. O pequeno François, você disse? Sim, madame. Esse é o nome que me dão no quarto de Ponte Nerf, onde eu cresci. Eu falei com sua mãe, monsieur. Ela está preocupada com você. A mulher pobreza. Por favor, informe-la que seu filho é bom. Mesmo que você nunca lhe tenha honra de ser um herói. Adiós, monsieur. Adiós, madame. E que a fortuna te favore. Beleza. Então agora é hora de falar com a mãe dele, né? Eu vou correr aqui. O gancho do bispo, ok? Vem ali. Nós temos que sair daqui rapidamente. Nós estamos em gravação. Essas máquinas não deixam o coração nem o coração. Não pode ser esperança deles. E onde você deseja encontrar refugio, mon cher Wazzar? Os inimigos estão em todos os lugares. E eles não levam os prisioneiros. Meu irmão. Você viu que o Ponte Nerf colapsou em descenso apenas bem como eu fiz. Ah, senhor. Isso foi um espetáculo que eu não vou esquecer. E para te dizer a verdade, eu estou muito feliz que eu consegui escapar da minha vida. A gente tem que se afastar e voltar, né? Para ouvir mais coisas. Ó. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não. E aí? E aí? E aí? E aí? Esses assim. Porque eu acho que aqui eu deveria ir depois, né? Vamos ver o que tem ali. Em cima da arena do boss. Que a gente deixou lá alguma coisa, creio eu. Opa! Mais uma mensagem. O palácio da justiça. Claro que é um... Suspeitei que fosse esse baú, né? Um baú assim. Malho metralhador. Isso. Eita. Bem pesado. Olha isso. Olha isso. Bem pesadinho. E o dano é 76 já. Terexante. Vamos lá. Agora sim. Creio que seja o caminho correto agora pra gente fazer. Para lá. Você tem a mãe do cara lá pra falar, né, velho? Aqui dá pra ir pra lá. Me deixe, me deixe. Tem a mãozinha do camarada aqui. Tem a mãozinha do camarada aqui. Se não for pra cá, eu tô lascado, né? Porque é do outro lado. É do outro lado ali. Ai. Muito bem. Tô preocupado com a mãe do rapaz. Aqui. Com a senhora. Opa, granada. Frasco de fluido. Opa, granada. Só isso, senhora. Ok. Então tá feito. Quest secundária que tá na mão. Tá aqui. Passarei. Ai. Não me pegue. Ai. Nossa. 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 Ai. Caramba. Caramba. Cadê? Bora voltar lá. Melhorias. E é isso. Que no módulo. É que eu posso colocar aqui. Ué. Aumento moderado na imobilização gerado em ataques com esquiva e disparada. Dano físico em ataques carregados bem sucedidos. Aumento moderado do equilíbrio. Aumento moderado do equilíbrio. E é isso. Apenas isso. Então eu vou estar aqui. Meu ataque. Carregado. Agora sim. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu vou passar aqui. Voltar pro meu caminho. Olá. Eita. Eita. Aham. Caramba. Ai, ai, ai. Mais um. Já gastei mais de 10 aqui nesse episódio. Acho que tem que pular aqui. É não? É pra lá. Muito bem. Aqui nada. Olha isso. Com cuidado. Nada demais. E aqui também não. Aqui embaixo, hein. Aqui embaixo, hein. Opa. Resistência, eletricidade. Com muito cuidado. Olha. Eu acho que é só, né. Não é possível. Hum. Como é que eu subo agora? Aí. Não dá pra subir. Tem que ser por aqui mesmo? Ok. Aí. Esgotos. Esgotos. Que nem nós. Hum. 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 Ai, o que eu vou achar nos esgotos, cara? Isso Só Nada demais, nada de menos Eita Aquele cara enjoado de novo Ai Ai Muito bem E aqui é algum lugar pra gente passar que não dá pra passar o... Não encontrei O lugar pra passarmos Não dá Pelo menos não encontrei passagem, talvez Uma ferramenta, não é mesmo? Enfim Temos que voltar Para o abade Hum Ai Ai Ui Ah, cara Que sacanagem Vamos lá Voltei O que que eu vou fazer? Ai Só vou pegar isso aqui Peguei E vamos lá Não Não é possível Mais um Mais um Muito bem Já estava morrendo Tudo bem, galera Vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente continua Acho que a gente tem que voltar lá no abade Sei não, hein? Enfim Por favor, nesse aqui Deixa o like Nesse episódio Deixa o like Compartilha nas redes sociais Que você tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Aciona o sininho Vou ver o que que eu faço por aqui Se eu farmo Alguma coisa E eu volto com vocês No próximo episódio Até lá Falou Tchau